Diamantina é uma cidade musical. As famosas serestas de Diamantina, quem nunca ouviu falar, não tem como separar uma coisa da outra. A seresta acontece em Diamantina. Se tiverem turistas, ótimo! Vem participar da seresta. Se não tiver turistas, as serestas contestam do mesmo jeito que o Diamantinense faz para ele. É uma cidade puramente musical e ao longo da nossa apresentação, nós falaremos um pouco dessa vertente tão latente na cidade. Como vocês podem observar, aí está uma vista panorâmica da cidade com destaque para a igreja de Santo Antônio, que daqui a pouco nós faremos algo a respeito. Vale lembrar que essa não é a igreja do século XVIII. A antiga igreja foi demolida e foi construída essa nova igreja, nessa catedral, na verdade. E essa catedral guarda dois retábulos, ou seja, altares da antiga igreja que foi demolida. Quem está aí? Alexandre? Aí está o grande guia Alexandre, que recebe os nossos grupos em diamantina? Gente, sejam muito bem-vindos, diz o Alexandre para todos nós. Olha lá, o sorriso dele encantador, né, gente? E quem está aí também? A Soraya Araújo, que vai nos receber daqui a pouco de a nossa maestrina. A maestrina em Coral Arte Miúda. E aí, Alexandre? A nossa freeway está começando o nosso percurso por Diamantina, por essas ruas de pés de moleque, Alexandre? E aí nós temos um dos cartões postais da cidade. Nós temos aí o famoso passadiço. a gente tenta imaginar uma sociedade onde as mulheres não tinham aquela liberdade de vou aqui, vou ali, vou sair. As saídas de casa eram muito restritas. Isolamento? Bom, de certa forma, né, de certa forma era isso que acontecia. não tinha. Pensem nas janelas que durante muitos anos, e quando eu falo muitos anos eu estou falando do século XVIII, não haviam o vidro. E eles substituíam pelo Moucharabier, que nome esquisito, é uma treliça, uma grade bem fininha que permitia a luminosidade, permitia a ventilação, mas de dentro se observava a rua sem serem observadas. Isso era um grande aliado, principalmente das mulheres que poderiam observar a rua. Mas esse passadiço, na verdade, funcionou como uma ligação entre esses dois prédios, sendo o prédio do lado direito... Eu estou vendo aqui, porque nunca mexi nessa plataforma, pai. Sendo o prédio do lado direito do século XVIII, a Casa da Glória, tal do lado esquerdo do século XIX, e esse conjunto se tornou um educandário, um educandário feminino. Então, para evitar que as alunas saíssem a rua, se tivessem que atravessar a rua, ou seja, se exporem para passar de um prédio para o outro, foi construído o passadiço. é uma forma de preservar a imagem, preservar as meninas, os alunos do educandário. Aí está o Largo da Quitanda. É nesse espaço que acontece a famosa Vesterata que nós veremos daqui a pouquinho. E como vocês podem observar, nós temos uma banca com artesanato com sempre-vivas. A região de Diamantina, a Serra que se circunda em Diamantina, ela é uma serra que faz parte do conjunto da Serra do Espinhaço, tem afloramentos rochosos e é sempre-viva, ela cresce praticamente na rocha. é um solo muito raso. E o nome é porque ela dá um aspecto de realmente estar sempre-viva. E o artesanato é muito rico, trabalhado com as sempre-vivas que hoje são cultivadas, digamos assim. Hoje existe todo um manejo, não é feito de qualquer jeito, até pela ameaça da extinção das espécies. Então, hoje existe um controle sobre a exploração das sempre-vivas. aí mais uma vista do Lago da Quitanda mostrando o casarinho com as características do estilo colonial português. Essa estrutura atualmente é conhecida como mercado de Diamantina. Mas será que esse espaço foi possível para ser um mercado? O que vocês acham que são essas estacas aí no chão? Não as pequenininhas, as que estão as maiores, mas pontiagudas. lá no passado, lá no século XVIII, a mercadoria, ela era levada de um lugar para o outro tendo burro como meio de transporte, era feito em longo de burro. E os tropeiros, os famosos tropeiros precisavam de parar, descansar para seguir a viagem. então o que nós estamos vendo aí funcionou como uma paragem, uma pousada de tropeiros. Não dá para visualizar na foto, mas no interior dessa estrutura, na madeira que sustenta o telhado, ela tem suportes para amarrar as redes. Aí eles ali descansavam. Essas estaques que estão na parte externa eram utilizadas para amarrar os animais, os grupos que faziam o transporte. Mas além do dia que tem o que? Olha aí, até hoje eles comemoram, tem um dia lá que eles fazem essa festa, inclusive com a culinária. por que vocês acham que o feijão tropeiro tem esse nome? Porque é exatamente a forma como os tropeiros preparavam o feijão. Aí uma vista da fachada, as fachadas com os famosos lampiões que foram adaptados para funcionar a energia elétrica, mas que no passado funcionaram com óleo. Essa olha aí, elas são réplicas, elas funcionam, hoje adaptadas, como eu já disse, com a energia elétrica. Essa é uma das pousadas que nós normalmente utilizamos, é a pousada do Garimpo, é uma pousada bastante conhecida em Diamantina, principalmente, além das instalações, ela tem um grande destaque pela culinária, tem um chefe de cozinha que é o Vandeca, que é o chefe de cozinha dessa pousada. aí é o interior da pousada, essa é a área da piscina, essa varanda é a varanda do restaurante, essa já é uma outra pousada que nós também temos o costume de hospedar, que é a pousada Rio Líquias do Templo. Essa pousada é bastante interessante, essa área que está à mostra, nesse grande casarão, é a ala colonial da pousada, mas aos fundos tem a ala contemporânea, e essa pousada ela guarda museus no seu interior. Então a pousada em si já é um atrativo pelos museus que ela abriga retratando tanto as peças folclóricas de Diamantina quanto a atividade do garim. Essa é a área do café, a área do café da manhã e do café da tarde da pousada Rio Líquias do Templo. Um pouquinho da famosa culinária. Quem gosta de um franguinho com quiabe e angu? A banana, um bico de banana, eles fazem um cobu com a broinha de fubá assada e insulada na folha da bananeira. É também bastante famoso na região. Essa foto que vocês estão visualizando é do Beco da Tecla. Nesse espaço acontece o café no beco e, nesse momento, são comercializadas as quitandas da cidade. Então, as brolinhas, o cobu que eu acabei de comentar, vários tipos de biscoitos, bolos, broas e, é claro, ao som da música da cidade. Vocês estão ouvindo ali ter um homem com acordeon e, na próxima foto, vocês verão um pouco mais dessa produção musical. Olha aí, isso aí é no café no beco. Imagina você tomando um cafezinho com aquela broinha de fubá, com aquele biscoitinho, num cenário colonial e ao som dos violões, da sintonia. É extremamente, é um momento ímpar, é extremamente prazeroso o café no beco. Agora, nós já temos um pouco da vesperata. Observem, isso aí não está sendo muito comum mais durante a vesperata, a exibição desses tapetes. Essa foto foi escolhida para que vocês tivessem a oportunidade de visualizar os famosos tapetes arraiolos. Isso é uma tradição que vem de Portugal. em Portugal tem uma cidade que é a cidade de Arraiolos e eles produzem esses tapetes, isso chega a Minas Gerais, chega a Diamantina que até hoje mantém a tradição. Então, pendurado nas sacadas do casario, é muito comum a exibição dos tapetes arraiolos, embora essa exibição não esteja sendo mais comum no momento da vesperata como se encontra nessas fotos. os músicos da vesperata, olha só, gente, é maravilhoso, não é? Agora sim, tem uma foto da vesperata com as pachadas decoradas como são feitas atualmente. São penduradas flâmulas, escrito com o nome vesperata, e os músicos são da Banda Mirim de Diamantina e da Orquestra da Polícia Militar. Observem no meio dessa multidão que em destaque tem um homem de branco com os braços assim, para o alto, levantando os braços, é o maestro. Então, o maestro faz a regência da rua, esse espaço está repleto de mesas e as pessoas ocupam as mesas. nesses sobrados, em parte desses sobrados, na parte de baixo funcionam os restaurantes, funcionam os bares e os garçons servem a mesa. Então, imagina que maravilha, vocês acomodados nessas mesas, comendo o tiragosto, tomando uma bebida ao gosto e observando os músicos tocarem nas sacadas das casas. Isso é a vesperata. quem já ouviu falar da Chica da Silva e do João Fernandes? Diamantina tem os seus causas. Personagens como Chica da Silva, ex-escrava, alforreada, João Fernandes, contratador, homem mais poderoso do período, se apaixona pela Chica e com ela teve 13 filhos. E essa é a casa onde residiu Chica da Silva. Ela era uma escrava, né? Ela era uma escrava, ela foi alforreada, e o João Fernandes, ele se apaixona por ela e passa a conviver com ela. Ela era escrava de um médico que teve uma filha com ela. E quando o João Fernandes passa a conviver com a Chica da Silva, ele assume o filho dela e ainda teve mais 13 filhos com ela. Então, assim, é muito, é um ícone, é um ícone da história diamantinense a Chica, o João Fernandes e o romance dos dois. E um outro grande ícone da história de Diamantina é o presidente mais famoso, popular e querido que o Brasil já teve. grande Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek para o Brasil, para Brasília, para o mundo, mas o nonô é só de Diamantina. Então, está aí a casa. Essa não é a casa que o Jatacá nasceu. Juscelino Kubitschek nasceu em uma outra casa em Diamantina, mas em determinado momento o pai dele faleceu e a mãe mudou com os filhos para esta casa que hoje funciona como museu. É o Museu Casa de JK. Não deixem de observar o calçamento das ruas. Ao final, vocês vão entender o porquê que eu estou pedindo para vocês observarem o calçamento. Mas é uma surpresa. No final, vocês ficarão sabendo. aí está um dos nossos grupos em visita à casa de Juscelino Kubitschek. Gente, essa igreja tem uma história muito interessante. Provavelmente seja a igreja mais antiga de Diamantina. Provavelmente. É a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Por que eu estou dizendo que ela tem uma história interessante? Observem essa árvore. Ela tem uma cruz e do lado direito, entre a cruz e a igreja, tem uma árvore. No local onde hoje está essa árvore, havia uma cruz. E, num determinado momento, cresceu uma gameleira. A gameleira era um tipo de árvore de grande porte. Provavelmente algum passarinho deixou se metido por lá. enfim, ela cresceu no braço da cruz, as aizes desceram, tocaram o chão, a árvore cresceu e arrancou a cruz do chão. A árvore literalmente levantou a cruz. Num determinado momento, fizeram intervenção, acabou que a árvore caiu e essa nova árvore está crescendo e novamente levantando a cruz. essa igreja que vocês estão vendo é a igreja de Nossa Senhora do Carmo. O famoso contratador João Fernandes, como eu já disse, o homem mais poderoso de Diamantina, ele financiou a construção dessa igreja. Vale lembrar que a ordem terceira de Nossa Senhora do Carmo era constituída por brancos ricos. E o que vocês estão dando falta olhando para a fachada da igreja? O que está faltando? Olha lá, agora olhando de longe. O que está nos fundos da igreja e deveria estar na frente? A torre. A única igreja que eu conheço que a torre está atrás da igreja. E aí ficam as interpretações. A casa que vocês viram, a casa da Chica, ela tem uma vista frontal. Aliás, essa foto foi tirada da janela da casa da Chica da Silva. Não, essa aí já é outra igreja. Voltando aí à igreja anterior. Essa foto foi tirada da janela da casa da Chica e a Chica pediu, segundo a tradição moral para que a torre fosse colocada no fundo da igreja. Claro, ela tem esses motivos, depois nós podemos até falar a respeito. Essa igreja que vocês estão vendo nesse momento é a igreja de São Francisco de Assis. É uma igreja linda pela arte que ela guarda no seu interior pelos detalhes também da sua fachada, mas algo de muito especial acontece nessa igreja aos domingos nos finais de semana que ocorre a vesperata. A vesperata sempre acontece no sábado à noite, nas datas determinadas e no domingo de manhã acontece algo de muito especial. Eu sou suspeito para falar, mas na minha opinião é a apresentação mais bonita que existe na cidade de Diamantina. Eu costumo dizer que se Diamantina não tivesse absolutamente nada, 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 e tivesse essa apresentação que acontece aos domingos, gera motivo suficiente para visitarmos Diamantina. Só que eu nem ouso falar dessa apresentação quando nós temos aqui a grande protagonista. Aí eu passo a palavra para Soraya, que é responsável por esse grande espetáculo. Soraya, seu microfone está bloqueado. Tem que desbloquear o microfone, Soraya. Aí. Cheguei aí. Chegou com vocês. Grande maestrina, amiga. Amiga. e? 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 Olá! Boa noite! Que prazer! Aqui de Diamantina, de Minas Gerais, me encontrando com vocês. Amei esse convite, Edgar, Alexandre, brigadíssimo pelo convite. Um prazer, senhor. Estou vendo que tem pessoas aí que já estiveram aqui conosco, estão matando saudades do sarau, não é? E Diamantina é tudo isso que Alexandre falou e mais um pouquinho. O mineiro guarda muitos segredos e a Diamantina guarda inúmeros segredos. Então, Diamantina é naturalmente musical. Todinha a história de Diamantina é permeada pela música. A nossa história vem lá no tempo dos escravos. Alexandre já pincelou um pouquinho sobre nossa queridíssima Chica da Silva. E a nossa musicalidade vem daí. Vem dos escravos que trabalhavam cantando. Apesar daquela luta, daquele sofrimento, daquela dificuldade toda da escravidão, eles cantavam o tempo inteiro. E eles eram inteligentíssimos na maneira de cantar, porque eles, inclusive, conseguiam driblar os seus senhores através da música. Porque os senhores de escravo achavam que entendiam tudo, que sabiam tudo, mas era um domínio apenas ali na chibata, na força bruta. E os escravos inteligentíssimos cantavam no seu dialeto. Por exemplo, eles cantavam Jambato, Carrerauque. Nenhum senhor entendia o que era isso. E eles cantavam isso exatamente quando eles achavam uma pedra preciosa, maravilhosa e escondiam. Todo mundo sabe que nós temos a tradição do santo do Paoco. Os escravos escondiam as pedras no santo do Paoco. É por isso que essas igrejas que Alexandre mostrou são tão lindas. Muito ouro, muito diamante, muita riqueza dessas igrejas permaneceram aqui porque os escravos tiveram essas perfeitas. Então, quando eles cantavam assim, Jambato, Carrerauque, e as outras pessoas todas respondiam em cânone, que é aquela maneira gostosa de cantar, que um fala, o outro responde, um fala, o outro responde, todo mundo riu. Os senhores de escravo não entendiam nada, mas eles queriam dizer, meu pai, encontrei a pedra preciosa. E riu significava silêncio. Então, todos os escravos faziam silêncio em torno daquele que tinha encontrado a pedra preciosa. E é daí dessa história toda que vem desse período dos escravos até hoje, porque eu costumo dizer que nós estamos contando a história. O último sarau que nós fizemos no ano passado já virou história. Se tivéssemos feito um domingo passado, então nós estamos contando essa história no sarau através da música. Então, o sarau é todo entremeado por música, e essa musicalidade vai contando a história. Ô, Alexandre, eu adorei quando você falou que o Nonô é nosso, tá? Essa frase é minha. Não divide, não empresta, não aluga. Não divide, não empresta, não aluga. Isso é uma frase que eu falo muito no sarau, gente, pelo que eu falo, é o seguinte. Porque praticamente todas as pessoas que visitam de Martina, que vêm até nós, têm uma paixão incrível pelo Nonô, Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? O presidente. Então, no sarau, a gente tem uma parte lógica, muito linda, dedicada a ele, com carinho enorme. Então, eu costumo dizer que nós emprestamos Juscelino Kubitschek de Oliveira até para construir Brasília, né, Olivia? Se você estiver aí, você sabe que eu falo isso. Impressamos até para construir Brasília. Mas o nosso amor, nosso afeto, nosso carinho é para o nosso Nonô, tá, Alexandre? O Nonô é nosso e a gente não empresta para ninguém. Mas isso é porque tem canções dedicadas a ele, o Alminha Gerá, que eu comecei tocando, acompanhando Juscelino pela vida, o Peixe Vivo. E se você estiver cansado de ouvir a música, eu tive de novo, é de Diamantina. E assim ficou entendido. Mas é uma música, gente, totalmente popular. Ela, inclusive, não tem registro, faz parte do folclore mineiro, a gente não tem o nome do compositor de Peixe Vivo, mas Juscelino foi acompanhado por ela, foi acompanhado por ela em todas as serenadas. Inclusive, interessantíssimo, vou contar para você um episódio bacana. Ele chegava em Diamantina normalmente de surpresa, mas já vinha acompanhado por uma comitiva porque nunca andou sozinho, sempre andou acompanhado. E quando ele chegava, o seu Antônio Botelho era o diretor do colégio de mantenência onde vários músicos, seresteiros e tal, estudavam à noite no curso de contabilidade. Então, o seu Antônio batia na porta da sala e falava assim, Zé Raimundo, você está dispensado da aula, Nonô chegou. Então, isso já significava que a gente ia ter uma seressa daquelas na cidade. da cidade. Eu não vi isso, infelizmente. A única lembrança que eu tenho de Juscelino na minha casa, eu tinha apenas 4 anos de idade. Então, é uma lembrança de foto porque não é possível nem lembrar disso. Mas as histórias são muitas, muitas. Inclusive, é assim, a seressa ia passeando pela rua, o Nonô passeando, de repente ele sumia. Aí ficava todo mundo impressionado com aquilo, ele desaparecia por uns 15, 15 minutos, daqui a pouco ele aparecia de novo. Então, quando a seressa chegava na porta da casa de algum amigo, ele entrava, tirava um cochilinho de 15 minutos e depois voltava para a seressa de novo. Ou então, entrava, tomava um cafezinho, comia um pãozinho de queijo e voltava para a seressa de novo. Então, ele era assim, totalmente carismático, participativo e tal. É por isso o carinho enorme que a gente tem por ele. E o Sarau vai contando toda essa história até chegar nos dias de hoje. Eu acho que os meninos estão por aí. Eles podem fazer um trechinho aí de música do Sarau, música menina. Enquanto eles procuram, o Alexandre vai voltar. O Alexandre vai contar para a gente o que tem em volta de Diamantina. Porque Diamantina, que é um patrimônio da humanidade, não é só a cidade. É o patrimônio da natureza que está ao redor. Alexandre, o que acontece em torno de Diamantina? Eu citei, quando eu comecei a falar da cidade, sobre os atrativos naturais e comentei sobre a Serra do Espinhaço. Diamantina está dentro da reserva, da biosfera do Espinhaço. Então, essa imagem que está aí na tela é a Gruta do Salitre. Provavelmente, muitos de vocês já ouviram falar da Gruta do Maquiné, aqui em Minas Gerais, ou da Gruta da Lapinha, que fica na cidade de Lagoa Santo, ou da Gruta Rei do Mato, que fica na cidade de Sete Lagoas, na Terra Natal, nas Acarias e nos Trapalhões. Enfim, essas grutas são grutas formadas em rochas calcárias. Essa gruta do Salitre é formada em rocha quartizítica, então é outro tipo de formação. E ela se destaca pelos afloramentos rochosos, observa essas rochas pontiagudas. Houve todo um processo natural que aconteceu para que elas ficassem com esse aspecto. E nós temos ali uma feição do cerrado. A predominância da vegetação é de cerrado, mas nesse local nós temos a predominância do campo rupétre, que é uma vegetação que cresce entre as rochas, as sob rochas. E essa visão que vocês estão vendo, essa imagem que vocês estão vendo, não é essa, a anterior. Lembra o mapa do Brasil? Volta aí, Edgar. Põe aquela... Diante. Não. Volta. Essa. Olha se ela lembra o contorno do mapa do Brasil. Essa foto é tirada de baixo para cima. Então, é um lugar muito bonito. Eventualmente, nós temos até algumas apresentações musicais nesse espaço. E é algo assim... Só conhecendo de perto para ver. Eu não vou conseguir transmitir por palavras a emoção que é estar nesse local. Olha aí. Isso aí é típico de campo rupestre. Está vendo? Ela cresce praticamente em cima da rocha. Aí está um líquen dourado. Esse tipo de líquen só se desenvolve em locais onde a qualidade do ar é muito boa. Aí está uma das cachoeiras que se encontra ao longo do trajeto entre Diamantina e o povoado, o lugarejo, a vila de Biribiri. Essa é uma das cachoeiras. Nós temos a Cachoeira da Sentinela e a Cachoeira dos Cristais. Ambas são visitadas durante o nosso passeio para a vila de Biribiri. Olha aí. Essa é a Cachoeira dos Cristais. Pensa numa água gelada. Pois é. Por falar em arte, né, gente? Olha quando que começaram as manifestações artísticas no local onde hoje está a cidade de Diamantina. Nós temos a arte rupestre que fica bem próxima a uma das cachoeiras do trajeto para a vila de Biribiri. Vocês sabem, Alexandre, que o homem de Lagoa Santa era um dos homens mais antigos descobertos no Brasil. Está perto de Serra do Cipó. Aqui você tem ideia de quantos milhares de anos havia homens aí, pessoas em Diamantina? É do mesmo período. Do mesmo período do homem de Lagoa Santa. Gente, quando eu falo homem de Lagoa Santa, nós estamos falando de uma raça humana. Igual tem o homem de Nandertal, tem o Cromagnon, tem o homem de Lagoa Santa. O povo de Luzia, do famoso fóssil da Luzia, que é considerado mais... dentre as mais antigas, dentre as mais antigas da América. Mas, enfim, isso aí nós temos uma grande... uma grande diversidade de teorias, mas são os agrupamentos humanos mais antigos da América. E aí está a vila de Biribiri. A vila de Biribiri surge em função de uma indústria têxtil até hoje o espaço é de propriedade dessa indústria. A indústria propriamente dita foi desativada nesse local e os funcionários residiam aí. Com a desativação da indústria, as casas ficaram vazias. E hoje nós temos algumas famílias que residem nesse local, casas são alugadas para visitação, tem hospedagem. E se tornou esse espaço totalmente bucólico, cravado no meio da serra e durante o nosso passeio, tem um dia que nós visitamos aquelas cachoeiras que vocês acabaram de visualizar e nesse dia o almoço é literalmente nesse espaço. Vocês estão vendo aí essas mesinhas, esses banquinhos. é o espaço que nós utilizamos para almoçar na Vila de Biribiri. E aí parece que tem garimpo lá também, né, Alexandre? É, não na Vila de Biribiri. Lá perto, né? É, lá na região, no entorno da cidade, nós temos atividade do garimpo. Gente, eu quero deixar uma coisa muito clara. Quando se fala garimpo, instantaneamente as pessoas pensam naquela coisa de depredação, violenta, que incita violência, briga. isso não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de garimpo que vocês estão visualizando. Isso é um galinho artesanal, não se usa nenhum tipo de produto que agride a natureza. Eles vão revolvendo o material que se acumula nas chamadas panelas que vocês verão um pouco mais à frente. E olha o diamante aí. Olha o diamante aí. Então, vocês estão vendo. O lugar é simplesmente maravilhoso. Eu até fiz questão de colocar mais fotos das paisagens do local onde você faz o garimpo para vocês verem, observarem que é uma área preservada, que é uma coisa totalmente sustentável, não é agressiva. E uma coisa muito interessante é que durante essa visita, quem faz a apresentação é um garimpeiro. Extremamente carismático, o Belmiro, ele é apaixonado pela atividade e ele consegue transmitir essa paixão na sua explanação. Essa escultura que vocês estão vendo, esse é o Belmiro. É o garimpeiro que faz a apresentação de toda essa área, que explica tudo para o grupo. E essa escultura que vocês estão vendo, ela foi encontrada lá dentro de uma dessas panelas. Vocês verão o que são as panelas. Foi encontrado lá. E aí eles carregaram a escultura e colocaram nesse espaço. Ele ficou conhecido como guardião. Por quê? Porque ele fica num espaço que os garimpeiros usam para abrigo, para descanso. A verdadeira pousada do garimpo. É o que vocês verão agora. Olha aí, a pousada do garimpo. É aí que os clientes da Freeway dormem, Alexandre? É, exatamente. O nosso passeio é ecológico. O nosso passeio é ecológico. É o hotel, não. É aí. O famoso catre. Catre. O famoso catre, que é esse tipo de cama, nesse dado feito de bambu. Aquelas pedras que estão lá do direito funcionam como um fogareiro. Eles fazem fogãozinho, a lenha ali, cozinham. e esse espaço é nesse espaço que fica aquela escultura. Num ponto alto, como se estivesse vigiando o espaço. Por isso, ele ganhou o apelido de guardião. Isso é só uma curiosidade, uma caixa de marimbondos. Claro, também ajuda a proteger o espaço, né, gente? Não é uma coruja, não, Alexandre? Não, não é uma coruja. Para mim, isso é uma coruja. Vocês estão vendo uma coruja? Dois olhos em cima, um nariz, alguma coisa? Vocês estão sentindo isso? Ou sou somente eu? E aqui, olha aqui. Beleza. E aí, estamos passeando. Estamos lá perto do garimpo, Alexandre. Isso. Agora sim, todas essas fotos são da área do garimpo. E olha que lugar maravilhoso. Olha só, as panelas que eu comentei são esses espaços aí. Nem parece uma coisa de outro planeta, né? Não sei. Dá a impressão de um solo que não é do nosso planeta, assim. É aqueles buracos parecendo que foram feitos com alguma... Sei lá. Parece algo... Na verdade, o processo erosivo foi desgastando a rocha dando esse aspecto liso, arredondado, torneado, né? E forma essas panelas onde a água está caindo. Em períodos de chuvas intensas, em períodos de chuvas intensas, o cascalho acumula dentro das panelas e depois a chuva abaixa, que o nível da água abaixa, os garimpeiros vêm e vão revolvendo esse cascalho em busca do tão desejado diamante. Então, não tem uso de nenhum tipo de material que vai agredir a natureza, que vai destruir, que vai quebrar, que vai dinamitar. Não usam mercúrio, não usam nada disso. É um processo artesanal totalmente sustentável. E aí, Alexandre, a gente está em volta de diamantina e, de repente, não mais de repente, a gente vê ao longe o que a gente está vendo aí, Alexandre? Pois é. lembra que eu falei com vocês? Prestem atenção no calçamento das ruas. Pois é. Olha só. Desculpa. O tipo de rocha que foi utilizada para fazer o calçamento das ruas de diamantina tem uma característica muito peculiar porque elas refletem a luz. Então, imaginem uma noite de lua cheia. Imaginem uma noite de lua cheia. A iluminação elétrica atrapalhou um pouco. Mas, em noite de lua cheia, o calçamento das ruas refletem a luz da lua e o... plexo tem uma tonalidade prata. Então, as ruas ficam cor de prata. Essas ruas têm nomes curiosos, diferentes. Capistrana, Cavalhada, Burgalhau, Macau. Olha que nomes diferentes. Ao longe se vê o Pito do Itambé, que é esse ponto alto que vocês estão observando nessa foto. E o diamantinense, ele se refere ao Pico como... Aliás, um padre escreveu uma letra, escreveu uma poesia que foi musicada por uma professora e esse padre se refere ao Pico como um monge abençoando e abençoando o diamantino. Dependendo do horário do dia, a luz incide sobre o Pico e dá um reflexo azulado. Então, o padre diz, ergue as mãos azuis de monge e abençoa o diamantino. E a seresta, que também já foi citada, os seresteiros, eles andam pelas ruas, tocando as músicas, correndo pelas ruas da cidade. Essa poesia escrita por esse padre, chamada, a poesia chamada Diamantino em Serenato, tornou-se o hino de Diamantino, praticamente o hino de Diamantino. Todas as apresentações musicais de Diamantino não ficam sem Diamantino em Serenato. Então, vamos ouvir Diamantino em Serenato com Alexandre Sérgio Martins. E a Diamantino em Serenato fala de tudo isso que eu acabei de citar e ficou assim. Quando a noite a linda lua torna as pedras cor-de-prata, Diamantino sai à rua transformada em serenato. Ceresteiros indormidos dedilhando violões levam música aos ouvidos e saudade aos corações. A seresta apaixonada corre às ruas do Macau, Capistrana, Cavalhada, São Francisco e Burgalhau. Essas ruas sepiantes é tão fácil entendê-las. Descem doidas por diamantes, sobem ávidas de estrelas. O Itambé, mesmo de longe, ouve os sons quase a insurgina, ergue as mãos azuis de monge e abençoa Diamantino. Se de um sonho nada resta, só saudade, só mais nada. Como é linda uma seresta numa noite no arado. Diamantino encenar. Lindo, Alexandre! Lindo, Alexandre! Lindo! Leonardo e Lulu estão aí, Alexandre? Estão! Leonardo e Lulu estão aí, gente, Soraya? Leonardo e a Lulu estão aí, em BH? Estamos lá em Belo Horizonte. O senhor e o Leonardo está aí, Abre para você, quer? Abrão, Tiago, som para os nossos Leonardo e Lulu. Soraya. Liberou os dois. Tiago, Soraya, estamos com você. Soraya, Leonardo, Leonardo e Lulu. Oi, estou falando aqui enquanto a Kelly libera aí para o Léo e para Luiz Fernando. Esse entorno da nossa cidade, além de ser maravilhoso, ele guarda muita coisa da nossa história, não é, Alexandre? Cada cantinho, esse guarda uma parte da história. Kelly, quando você encontrar os meninos aí liberados, você me avisa. Já liberou, já. Já está. Já liberou? Pode ir, então. Depois eu falo. A todos. Com vocês, Leonardo e Lulu. Obrigado. Obrigado. E aí 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 Lindo Leonardo, Lulu Olha aí E 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 aí Olha a camisa Como poderei viver sem a tua companhia Foi uma homenagem que a gente fez pra Juscelino Nosso nonô No centenário dele Aí a gente colocou um pouquinho do peixe vivo aí ó E o turismo Leva essa camisa com eles E essa camisa tá espalhada pelo mundo inteiro Tem 20 anos Que essa camiseta nossa Tá sendo distribuída Pelo mundo E na verdade É até bom Vou fazer um parênteses aqui Edgar Dá licença pra isso Olha Na nossa casa a gente tem um projeto de adoção A metade dos nossos alunos A gente recebe gratuitamente Então o que mantém nosso projeto de adoção São esses produtos Os nossos CDs, DVDs, as camisas O que a gente pode oferecer pro turista Quando ele vem até a nossa casa Porque essa arte é maravilhosa Gente esse é o melhor turismo Essa cultura Essa arte Essa beleza Essas pessoas Esses filhos Esses músicos Diamantina Belo Horizonte Gente Fantástico A gente tem que ir logo Soraya Assim que isso melhorar Alexandre Nós temos que cantar Temos que cantar com a Soraya E com os filhos Combinar Passear Comer bem Cantar Ver a lua Ver as pedras Sendo refletidas pela luz da lua Eu quero ver a luz As pedras brilhando em prata O que eu vi foi montanha de ouro Hoje Mas eu quero ver prata também Mas ouro também vale E vamos encerrar Ah Tem algumas perguntas aí Que a gente já respondeu assim várias coisas Tiago Porque O Leonardo e o Léo Podiam nos tocar mais uma música aqui Porque foi demais né Vocês não acharam? Fantástico Não? Soraya Parece que a Soraya ia falar mais alguma coisa Hein? Regina tá apoiando Aprovando Ai deu delícia Léo Os dois Léo tem uma musiquinha aí de baixo Pra tocar Enquanto As perguntas vão acontecer também Tiago A gente vai encerrar após a música Tiago Alexandre Kelly Kelly Oi Kelly Oi Alexandre Enquanto os Léos estão se preparando Leonardo vai preparando a música Kelly Então É Eu não Não vi perguntas assim Eu vi bastante comentários Que bom Que bom Eu vou aproveitar que enviaram uma pergunta agora Para falar Bom É Meu nome é Kelly Eu sou a gerente da Freeway né A agência que organiza essas viagens Em parceria com o Alexandre Essa de Diamantini E também a de Inhotini Temos né Quem sabe planos para muitas outras aí Que Minas Gerais Tá nas mãos dele né Com muito talento né Helena Helena que tá aqui também Vai como guia né Helena Nossa grande pesquisadora Fala Kelly Enfim Helena Que bom A Helena Nossa coordenadora É Enfim Então a gente tem Então a gente tem É A gente tinha uma data para esse ano Para Diamantina Com tudo isso a gente adiou Então a gente pretende Organizá-la para o ano que vem né No primeiro semestre A gente tem o contato de todos aqui Assim que a gente lançar a nova data A gente vai informar vocês com certeza É É É É um grande prazer Para a Freeway Poder Proporcionar viagens né Que vão muito mais além É Do que Somente Conhecer superficialmente né É Um ensinamento Muito maior do que isso né Cultural De pessoas De essência De natureza Raiz Isso é muito legal E Diamantina É um Um destino Top 10 aí Que engloba tudo isso né No Brasil Bom Então É Não sei se tem mais perguntas Deixa eu olhar aqui Acho que agora Vamos encerrar com os Leos Pode ser gente Leos Apostos Diretamente de BH Para o nosso coração gente Abram o peito Abram o coração Para receber essa música linda Alexandre nosso poeta Obrigado Alexandre Soraya Obrigado pela presença linda Pela participação Pelo trabalho lindo Com a arte miúda Um trabalho lindo Com essas crianças Trazendo cultura Educação musical É esse o Brasil Que a gente quer É esse o Brasil Que a gente precisa E é isso que faz Nosso coração entrar em júbilo Com vocês Léo e Léo Léo e Léo Léo e Luís Música 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 Obrigado gente Obrigado a todos vocês Foi um grande prazer todo mundo